O Brasil tem hoje 26 hotéis dentro da nova norma de classificação de meios de hospedagem. Três novos hotéis foram incorporados recentemente à lista. Quem traz os detalhes pra gente é a repórter Isabela Azevedo. Isabela, boa noite. Olá, Renata, boa noite. Boa noite a todos. Esse sistema foi criado para aumentar a concorrência entre os hotéis, padronizar o sistema hoteleiro e também melhorar as opções, aumentar o ramo de opções para os turistas. Sobre esse assunto, eu converso agora com o secretário nacional de Políticas de Turismo, Vinícius Lumertz. Vinícius, como é que funciona esse sistema? O sistema visa dar mais qualidade e produtividade para o ambiente turístico brasileiro, que é um dos que mais cresce no mundo e é um dos maiores do mundo já, com 197 milhões de embarques em 2012. E também o turismo internacional que está crescendo em função dos eventos internacionais. Então, o Inmetro parceiro do Ministério, ele pode ser chamado pelo hoteleiro, que entra na internet, se posiciona, pede a visita do Inmetro, dos IPENS locais, em nome do Ministério, que vai fazer a vistoria de sete tipos diferentes de meios de hospedagem, que vão fazer a sua classificação para que o cliente turístico do Brasil, de negócios, nacional e internacional, possa se posicionar em relação a esse negócio e que esse negócio se organize em relação ao mercado de forma transparente e clara e sendo essa a única forma válida de estrelas do Brasil daqui para frente. Vale lembrar que esse sistema é voluntário por enquanto e o objetivo seria, por exemplo, um turista vai encontrar um hotel cinco estrelas, saber que aquilo é cinco estrelas mesmo, quatro estrelas, ter certeza de que aquele é o padrão de quatro estrelas, não seria isso? É uma referência mundial para os meios de hospedagem, que ocorre em todos os países para onde os brasileiros viajam. Os brasileiros fazem 60 milhões de embarques. Quando vão para fora, encontram isso lá e gostam. Ora, quem vem de fora, vem para cá, espera o mesmo, que é essa clareza. Ainda que nós tenhamos hoje os mecanismos de redes sociais que possam cotejar isso, checar, mas o ponto de partida é realmente a tradicional estrela, onde o cliente pode medir o que ele vai esperar e o hoteleiro pode medir o que ele está oferecendo. E o que os empresários da rede hoteleira devem fazer para aderir a esse sistema? A adesão é simples, é só entrar na internet, ter o cadastro, que é o cadastro, e os hoteleiros normalmente têm, e solicitaram uma visita do IPEM do Estado, que é um filiado ao Inmetro. Isso está no site do Ministério do Turismo. É um procedimento bastante simples. Você chama, o Inmetro vem, faz a medição, tem aqueles critérios mandatórios e tem aqueles eletivos. Isso ajuda a gestão hoteleira, ajuda o posicionamento de marketing do hotel de uma forma concreta, consistente e atual para o Brasil de hoje. E a padronização vai desde o tamanho do quarto até o oferecimento de certos serviços, não é isso? Essa padronização é complexa, porque pela primeira vez nós estamos trabalhando com sete meios de hospedagem diferentes. Antes era só hotel, agora é hotel, hotel pousada, hotel resort, hotel fazenda, flat. Então mudou muito. O resort vai de três estrelas para cima, quer dizer, é mais amplo e melhor para quem vai buscar essa certificação perante o mercado. Dessa forma verdadeira e por isso vale a pena, por isso não precisa ser obrigatória, porque o mercado é quem vai cobrar. Obrigada, secretário, pela entrevista. Já existem 45 hotéis, hospedagens em processo de classificação. Para mais informações, basta acessar o site do Ministério do Turismo.